Oi gente, hoje eu tô aqui surfista gente, mais um cabelo pra coleção né meu povo, calma, não pintei cabelo de louro não gente Peruca tá, muita calma nessa hora, mas tô aqui de surfista, surfista menina, a cara do surf Enfim meu povo, hoje eu estou aqui pra compartilhar com vocês um momento de muita felicidade em minha vida Eu estou tipo muito feliz mesmo, uma coisa que eu sempre tive muita vontade vai acontecer E eu estou muito feliz, eu já vim aqui contar pra vocês e tal E mais pro futuro eu vou explicar melhor, mas eu vim aqui pra compartilhar com vocês meu povo, um momento Porque o momento, ninguém paga, nada paga o momento Então se você tiver a fim de saber o que aconteceu, que essa menina tá assim, ridícula, surfista, toda estranha Continua assistindo esse vídeo, vamos que vamos Então meu povo, o que acontece? Como vocês sabem, quem acompanha o canal aqui sabe que eu faço teatro, que eu apresento peças Enfim, eu sempre tive muita vontade de participar de um musical Porque eu gosto muito de cantar, de dançar e tudo mais E eu tava só esperando esse dia chegar né gente, porque não depende de mim, depende do Cássio que é o diretor Enfim, aí ele já tinha mandado umas indiretinhas que ele queria fazer um musical Mas eu não levei muita fé, porque o Cássio muda de ideia o tempo todo com relação a peça Aí gente, vai ser um musical, menina Vai ser um musical gente O nome vai ser Atormentados É de comédia Gente, vai ser super hilário Eu vi uma parte do roteiro, porque no dia que ele deu o roteiro eu não fui pro curso Eu tive que viajar Mas me mandaram algumas partes das minhas falas e tal Gente, a peça vai ser hilária, vai ser mega engraçada Enfim, a minha personagem, é tipo, ele já tinha mandado também algumas indiretas e tal Ele falou sobre uma personagem que ia ter e tal E um monte de gente começou a rir, porque ela é engraçada E aí falaram Põe a Viviane pra fazer E aí ele falou assim É, mas eu tô querendo que ela que faça mesmo E aí eu vi, eu gostei tipo muito dela E eu fiquei com os dedos cruzados, tipo Tomara que eu ganhe esse papel, tomara que eu consiga ser esta personagem super legal E aí como eu não fui na semana passada Eu falei pra ele Cara, pelo amor de Deus, você me fala que eu vou ser E aí ele me falou e tal E realmente eu consegui o papel que eu estava querendo, gente E eu vou contar pra vocês um pouco da minha personagem O nome dela já não é, tipo, uma coisa muito respeitável O nome dela é Fabiola Fabiana Então você já conhece uma pessoa séria? Não, uma pessoa séria É tipo eu, ela Mentira, ela é meio maluca assim Mas é pior Mas ela também é meio retardada, gente E a peça, gente, vai ser tipo Uma peça dentro de uma peça Vai ser atores Do elenco, claro, vão ser atores Que estão muito querendo papel em uma peça E aí, tipo, cada um vai ter sua personalidade Cada um vai ter uma coisa marcante na peça E minha personagem, ela é muito engraçada, gente Ela é assim Ela é meio doida, ela é meio piriguete e tal E ela quer, tipo, muito papel na peça E ela não é uma boa atriz E ela quer muito papel na peça E ela tá correndo atrás do diretor da peça o tempo todo Porque ela quer que tenha conhecido o diretor Pra conseguir o papel na peça pra ela E aí, tudo quanto é o homem que ela vê Durante o dia a dia dela e tal Na frente dela Ela agarra achando que é o diretor E ela leva pra um buraquinho escuro lá do palco E ela volta limpando a boca O que vocês acham disso, gente? Será que menina de respeito Recatado do lar, gente? Aí, gente Ela é muito engraçada Ela não é uma boa atriz, né? Porque eu já vi uma parte no roteiro Que ela não é uma boa atriz Mas ela quer o papel principal É tudo assim Ela quer o papel principal E ela tá louca atrás do diretor Então, pra vocês terem, meu Deus Uma ideia do que vai se tratar Eu vou postar a peça que eu fiz agora Que foi do Bem Amado É porque meu pai tem que converter pra mim O formato do DVD Mas eu vou postar aqui no canal Pra vocês, muita calma Eu tô com o DVD aqui em casa já E aí, essa vai ser em dezembro Mas quando eu tiver com tudo certinho Convites e tal Eu faço um vídeo igual eu fiz da última vez Convidando e tal E quem puder aí vai ser super legal Dessa última vez Foram duas pessoas do canal Levaram a família Foi super bacana E, gente Eu estou muito ansiosa Eu acho que essa vai ser a peça Que a Marga vai gostar de fazer até agora Porque, gente A personagem é muito engraçada Gente Ela é muito comédia Só de ler Eu já comecei a gente Minha tá horrível Olha que vergonha Por isso que eu tô aqui agoniada Olhando pra ela Olha isso aqui, gente Vergonha, né? Nossa Senhora Cara, eu tô com uma cara de surfista Tô olhando ali no espelho Uma cara de surf, gente Ai, meu povo Foi esse o vídeo basicamente Só queria falar pra vocês mesmo A minha empolgação E também aparecer aqui de surfista pra vocês Tá? Porque eu comigo é assim Papum Então, deixa aqui embaixo o like, né, gente Tipo assim Vivi, vai lá Você consegue Deixa aqui um like pra mim Bota aqui embaixo nos comentários também O que vocês quiserem botar, meu povo E é isso, ó Um beijo no coração de todos vocês E até o próximo vídeo de surfista Eu tô querendo fazer um vídeo de surfista, gente O que vocês acham? Me deem ideias de vídeo de surfista aí Se eu me colocar numa prancha Assim, tipo No surf Nossa Senhora Que menina estranha, né? Gente Beijo, gente Beijo Tchau 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 E aí Tchau